E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni aqui para fechar esse capítulo que fala do corpo em movimento e o assunto de hoje, músculo estriado esquelético. O que é um músculo estriado esquelético, professor? Bom, é um músculo que está ligado ao esqueleto, que garante aí o que? A mobilidade, que garante aí o que? Os movimentos variados do seu corpo. Lembrando que é só você pensar agora, será que esse músculo é voluntário ou involuntário? Pois bem, deixo essa pergunta aí para você por enquanto. Você acha que ele é voluntário ou que ele é involuntário? O que você acha? Vamos lá, vamos dar uma olhada então nessa aula. Começando, a gente sempre, é importante dar uma revisada em relação ao músculo. A gente está falando de tecidos musculares. Tecidos musculares são tecidos que garantem principalmente movimento, movimento de ossos, de vísceras e de pele. Tecido muscular, ele tem um vocabulário específico. Então quando eu falo célula, estou falando da fibra muscular. Quando eu falo de citoplasma, eu vou usar o termo sarcoplasma. Quando eu falo de membrana plasmática, na verdade a gente usa o termo aqui sarcolema. Lembra? Sarco é carne, lema significa membrana, membrana do músculo. Fibras contráteis são as miofibrilas. O prefixo mio ou o prefixo sarco significa carne, significa músculo. Com relação aos tipos de músculos, três tipos. Nós já estudamos músculo liso, já estudamos o músculo cardíaco e hoje vamos estudar o músculo esquelético. Certo? Então bora dar uma olhada aqui como formado o tecido estriado esquelético. Muscular estriado esquelético. Muscular estriado esquelético significa que ele tem estrias. Então tem estrias? O que são essas estrias? Essas estrias são bem visíveis. São as próprias fibrilas, as próprias fibras contráteis que são bem visíveis nesse músculo até por conta da abundância dessas miofibrilas aqui. Esse músculo, gente, o que eu observo? Cada cilindro desse daqui é uma célula, outra célula, outra célula. Então as células aqui são cilíndricas. Quantos núcleos? Ah, professor, isso em azul é núcleo? É. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, professor, tem bastante. Tem mais do que um, tem, né? Tem um, dois, três. Pode ter vários, gente. Pode ter vários núcleos. E os núcleos aqui, eles não são o quê? Não são centrais. São núcleos periféricos. Você já vai entender por que que são músculos, são núcleos periféricos. Então, ele é plurinucleado, significa que tem vários núcleos. Núcleos periféricos. Esse tecido muscular, ele é bem vermelho por conta, né? Do tipo de fibra que ele possui e por conta do tipo de movimento que ele vai conferir aqui. Certo? Preso por tendões. Então, estará preso ao osso por tendões. Quando eu digo que ele é vermelho também, é por conta da presença de uma proteína chamada mioglobina. A mioglobina é uma proteína aí, né? Tipo a hemoglobina lá do sangue, que vai garantir aqui o quê? Vai garantir um bom transporte de oxigênio. Porque veja, galera. Garantir movimento, garantir corrida, garantir uma caminhada. Tudo isso gasta muita energia. Então, haja o quê? Haja oxigênio para manter o teu corpo em movimento. Beleza? As células são estáveis. Veja, se eu te mostrar aqui o meu bíceps, né? O meu bíceps. Não se assuste o tamanho do bíceps. Então, mais ou menos, o comprimento aqui do meu bíceps, você tem o comprimento de uma fibra muscular. Ah, professora, essa fibra, então, é bem grande. Sim, é uma fibra bem comprida. É uma fibra bem grande, certo? Imagine, uma célula, né? Tipo uma fibra. Não sei se você come carne, mas quando você vai desfiar, por exemplo, uma costela, você vê uns fiozinhos bem fininhos. Se você pegar um fiozinho daquele mais fininho possível, aquilo é uma fibra, né? Uma miofibrila. Então, você tem ali uma miofibrila. Então, cada fibra daquela, por exemplo, vai descer uma costela. Uma fibra daquela ali é o quê? É uma miofibrila. Imagine, uma célula, gente, ela sofrer o quê? Sofrer divisão celular. Ia ficar, talvez, muito tempo para formar uma célula novamente. Então, é uma célula que sofre só pequenos reparos. Então, ela vai sofrendo pequenos reparos. Então, também são células estáveis. Vamos comparar agora aqui. Músculo liso. Você viu que o músculo liso, as células têm boa regeneração. Então, ela sofre mitoses. Você viu que o músculo cardíaco também é formado por células estáveis. Isso significa o quê? Que esse músculo, ele não sofre divisão celular. Ele sofre pequenos reparos, mas não sofre divisão celular. E ele é voluntário, né? Então, eu consigo fazer o quê? Eu dou o comando. Se eu quiser ficar o resto do dia mexendo o meu bíspis, desde que eu consiga, eu estou dando o comando. Eu quero mexer o bíspis, né? Então, ele me responde. Eu dou o comando. Eu quero chutar. Eu consigo chutar. Ou seja, eu dou o comando para o músculo estriado esquelético, que está ligado ao esqueleto, e ele me responde, né? Então, ele é voluntário, controlado pelo sistema nervoso central. Como que funciona esse reparo, professor? Imagine, né? Imagine. O camarada vai lá para a academia e lá na academia ele levanta peso. Quando ele levanta peso, você já viu o pessoal fazendo levantamento de peso? Normalmente, eles levantam peso fazendo mascareta. Por quê? Tem que fazer muita força. Muita força para romper a fibra. O que esse cara faz na academia é rasgar a fibra muscular. Ele rasga a fibra. Ele causa uma lesão muscular. Você vai falar, tá doido, professor? Por que ele faz isso? Quando esse cara, ele faz, né? Ou essa menina, ele faz muita força, ele causa uma lesão muscular. Ele rasga a fibra. Imagine eu com uma fibra aqui e de repente eu rasgo ela. É uma célula que não vai sofrer divisão celular porque não tem como, né? Não tem como. É uma célula grande. Então, gente, nesse caso vai acontecer o quê? Um reparo local. Então, por isso que dizem que as pessoas não ficam fortes na academia. A pessoa fica forte quando ela vai para casa dormir. Porque na academia ele rasga a fibra. Ele rompe a fibra na academia. Ele causa uma lesão muscular na academia. E daí em casa, quando ele está dormindo, ele vai reparar aquela fibra. Só que o corpo, nosso corpo, ele é inteligente. Esse reparo, ele não vai fazer um reparo igual. Ele vai fazer um reparo para fazer com que o músculo fique um pouco maior. Imaginando que a pessoa vai precisar daquela força. E aí ele faz o quê? Faz um reparo deixando o músculo maior. E aí o cara vai para a academia de novo, rasga a fibra. E vai acontecer o reparo deixando o músculo um pouco maior. E aí o que vai acontecendo? A pessoa vai tendo uma hipertrofia. O músculo vai crescendo. Porque cada vez que esse músculo é rasgado, ele sofre uma lesão. Cada vez que ele vai sofrer o reparo, ele faz com que o músculo fique um pouco maior. Então acontece uma hipertrofia, que é o aumento do volume. Professor, por que tem vários núcleos? Porque esses mioblastos aqui, com o prefixo mio quer dizer músculo. Blasto quer dizer jovem. Então é a parte jovem. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer reparo local. Então nesse momento que ele forma aqui um reparo local, ele pode ter ali a adesão de novos mioblastos. Cada mioblasto tem ali um núcleo. Então vai ganhando ali o que? Novos núcleos. Reparo, novos núcleos. Reparo, novos núcleos. Legal? Como que garante o movimento? Então o músculo estriado esquelético, ele tem o que, gente? Ele tem uma unidade contrátil. Essa unidade contrátil, nós damos o nome de sarcômero. Então o nome dessa unidade contrátil é o sarcômero. O que é o sarcômero? É a unidade contrátil. O sarcômero, gente, ele tem lá as miofibrilas. Miofibrilas de actina e miosina. Então veja, no meio tem o que? No meio tem a miosina. Nas extremidades do sarcômero eu tenho a actina. Você está vendo que a miosina é mais espessa um pouquinho do que a actina? Então funciona mais ou menos assim. É como se a miosina puxasse a actina. Só que veja que interessante, elas não têm um contato específico. O que vai acontecer ali é pontes de cálcio. Então para contrair o músculo, usa-se o cálcio. Então o músculo relaxado, está aqui o músculo relaxado. Daí a miosina liga-se e puxa as actinas utilizando ATP. O que é ATP, professor? ATP é energia. Usa energia. Então eu estou aqui, imagina eu estou aqui, de repente contrair. Quando contrai, o que acontece com o sarcômero? Essas fibras se aproximam. É como se a miosina puxasse as actinas. Então a miosina puxa as actinas e aí eu consigo garantir o que? Aqui relaxado, aqui vai acontecer o que? Contraiu. Quando contrai, o sarcômero aproxima. Agora imagine, vários sarcômeros contraindo, vários sarcômeros contraindo. Isso garante o que? A contração muscular. Beleza, gente? Bora dar então uma olhada em dois exercícios aí para fechar. Os músculos são responsáveis por diversos movimentos do corpo humano. Considerando que os músculos podem ser diferenciados quanto à função que exercem, assinale a alternativa incorreta. O músculo cardíaco se contrai a fim de bombear o sangue para o corpo? Verdadeiro, né? Ele é uma bomba. Então, verdadeiro. O diafragma é o principal músculo respiratório. O que é o diafragma, gente? O diafragma é um músculo que fica mais ou menos nessa posição aqui, certo? Que quando você inspira, ele desce. Quando você solta o ar, ele sobe. Inspira, ele desce. Solta o ar, ele sobe. E ele fica o tempo todo nesse movimento aqui de inspiração, expiração, inspiração, expiração. Somente mamíferos têm diafragma. O diafragma é um músculo respiratório. Então, principal músculo respiratório verdadeiro. Letra C. O movimento peristáltico, que é o movimento do tubo digestório, é produzido pelo músculo estriado? Ah, professor, não. O tubo digestório, você falou que era o músculo liso. E o músculo tem esse nome liso porque ele é não estriado. Então, a alternativa errada é essa aqui. Vamos dar uma olhada nas demais. O músculo estriado esquelético tem controle voluntário? Tem controle voluntário. O músculo cardíaco tem controle involuntário? Tem controle involuntário. Beleza? Então, vamos lá. Mais um. Considere os tipos de fibras musculares e as ações a seguir. Então, temos a cardíaca, a estriada e a lisa. Bom, a cardíaca também é a estriada, né, gente? Então, seria a estriada cardíaca e a estriada esquelética. Assinale a alternativa que associa corretamente os tipos de fibras musculares. Vamos anotar ali para a gente não se perder, então. Olha só. Contração involuntária e lenta. Involuntária e lenta vai ser a lisa. Então, a lisa vai ser 3A. Então, a gente associa ali, vai associar 3A com A. Aí, vem 3A com A. Contração voluntária e, em geral, vigorosa. Voluntária é a estriada. Então, vai ser 2B. 3A vai ser 2B. E aí, vamos ver se vai bater. Contração involuntária e rápida. Está falando do coração. Então, é 1C. Então, a sequência tem que ser essa, né? A sequência vai ser 1C, 2B e 3A. 1C, 2B e 3A. Então, a alternativa correta é a letra E. Beleza, galerinha? Fechamos assim esse ciclo de corpo e movimento. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários esse vídeo. E até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.